Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma make bem pá que vocês pediram lá na enquete do Insta, tá bom? Vem comigo! Tchau! 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 Meninas, já tô com a pele pronta e um olhinho aqui pronto também, agora eu vou fazer o outro com vocês, tá? Primeiro a gente vai usar essa paleta da Katarina Hill, essa aqui. Primeiro o tom que a gente vai pegar é o azul escuro, tá? Eu tô usando o pincel E36. Vai depositando a sombra primeiro. Tchau! 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 Se possível Aí você vai dando uma esfumadinha Vai dando batidinha Bem devagar, sem pressa, tá gente? Esfumei o azul Agora eu vou vir com essa paletinha de corretivo E o pincel E25 Vou pegar esse corretivo aqui Esse tom Peguei no pincel E vou espalhar Agora essa parte aqui Vem dando batidinhas Até dar uma esfumadinha natural Já esfumei com o dedinho Agora eu vou pegar esse tomzinho aqui, tá gente? De Nudezinho, branquinho Ele tem o fundo rosa Tá? Ele não é o perolado Porque só amarelo misturar Nesse pouquinho de pigmento azul Ele vai ficar puxado pro verde Então a gente pega o mais rosadinho Então a gente pega o mais rosadinho Esse mesmo tom clarinho Que eu peguei pra passar Pra preencher aqui nesse Nesse cantinho interno Eu já vou Selar também o corretivo Que tá aqui em cima Agora com esse pincel aqui Da Macrylan O W905 Eu vou pegar um pouquinho do pretinho Dessa mesma paleta E vou passar só nesse cantinho Pouquinha coisa, tá gente? Só pra ficar um tom Mais escuro de azul Vai fazendo uma misturinha Sem pressa Dei batidinhas Nesse preto Agora eu volto Com o tom mais escuro De azul E bato por cima aqui Dele Vou dando batidinhas Só pra ficar um tom de azul Mais escuro Com o fundo mais escuro Movimento circular Batidinhas Até ficar um degradê Tá? Agora eu pego o pigmento Da Fungio 822 Com esse pincel aqui O E25 Da Ruby Rose Vou pegar só o excesso aqui Que fica na tampinha, tá gente? Bem pouquinha coisa E eu vou dar batidinhas Por cima disso tudo Bem delicado, tá gente? Bem leve E é uma maquiagem Que você pode adaptar Em uma cor que você Tenha preferência, tá? Não só azul Laranja Vermelho Pink Também fica muito bonito O marrom Pra quem é mais tradicional E essa make também Se você completar ela Com uma pedraria Ou até se você é mais discreta Só deixar assim Também tá valendo Tudo depende Da sua personalidade E de como você Se sente bem Delineador Da Katarina Hill Delineado Pronto Agora pra fazer a parte inferior Primeiro eu vou passar Esse lápis aqui O nude Na linha d'água E agora Eu vou pegar Ah não É essa paleta aqui Da Bittarra Esse tomzinho De marrom Mais escuro E vou esfumar Essa parte de baixo Lembrando gente Que esse lápis Beige na linha d'água Aumenta O olhar, tá? Então pra quem tem o olho Bem fechadinho Eu acho o meu fechado É super indicado É super indicado Mas o mais importante Use o que você se sinta Bem Máscara de cílios Eu vou usar essa aqui Da Ruby Rose Porque aqui ó Tem gostado mais Embora seja só Pra dar uma limpadinha Nos cílios Pra receber os cílios Postiços Tá gente Olhos prontos Apliquei Tá gente Cílios postiços O de sempre Dessa cartelinha aqui Baratinho Agora eu só vou escolher O batom E já volto Vou aplicar o Liderança Da Mariana Saad E já volto E no centro dos lábios eu vou passar esse aqui que é o carisma também da Maria. E só no centro, para aumentar um pouquinho os lábios. Então é isso meus amores, make finalizada. Eu estou apaixonada por make azul, estou no momento azul. E eu espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as amigas e me sigam nas redes sociais. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.